Música Perdendo a jogada ali o time do Náutico, o Andrei Vem pro ataque outra vez o time do Vasco Vem se for uma zero no Arruda Nenê vai passar, ameaçou fazer a diagonal Devolveu pro Andrei, bateu pro gol Gol Na direita, Saulo, lançou, bolão pro Andrei Ajeitou, pra bater, golaço! Música 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 Música